e é isso aí beleza meu povo aí cheguei em casa graças a deus muito bem tem esse é o último vídeo dessa série de viagem pelo brasil e eu acabei perdendo muitos vídeos uma configuração do celular que eu fiz e acabei perdendo alguns vídeos né então o meu cachorro achou um gato tá caçando gato cheguei em casa graças a deus a viagem foi muito boa mas eu acabei perdendo alguns vídeos né e com isso eu fiz uma apanhada do vídeo que eu consegui por isso que as imagens eles não estão tão boa não tem muito áudio bom coisa e tal e o pingo já tá ali já estacionado ali em cima e o pingo fica o pingo fica meio aqui pendurado para ele ter dar espaço para mim não e oficina né para trabalhar bom então isso aí assiste os vídeos fiz uma playlist ali da viagem pelo brasil não deixa de curtir se inscrever no canal aí para dar aquela força para nós e vamos ver qual que vai ser a próxima né viagem tem beleza um abraço para vocês aí e fico com Deus e entramos no estado da bahia saindo de sergipe aqui é outro lado mais perto de salvador que a gente tá pegando antes na ida a gente pegou praticamente o centro da bahia que a gente tem mais seca aqui tem mais verde também bem bonito essa rodovia aqui é a 101 começou na bahia aqui na boa lá pra sergipe tá meio ruim e muito buraco e é pista simples também bom dia bom dia pessoal tudo bem com vocês Bahia amanheceu chuvosa hoje mas nós estamos aqui ó bora lá então para quem está assistindo o vídeo né muitas coisas a gente perdeu na minhas configurações ali do celular e da câmera acabei perdendo então aí a gente estava na bahia na bahia na espacema em marseio aracaju feira de santana de que é vitória da conquista certo e travessemos e quase travessemos a divisa com minas gerais e chegamos agora nesse local aí ó já quase à noite nesse local a gente achou um posto no meio do nada e atravessamos e dormimos lá depois seguimos viagem para essa cidade aí que vai aparecer agora bem pequena coronel murta coronel murta já ficava em minas gerais né e de uma paradinha ali aí eu fui conferir no no ex ele deu um caminho para nós de coronel murta ele deu um caminho melhor né ganhando 150 km indo para virgem da lapa foram 47 km de estrada de chão é o próximo agora tá vindo umas fotinho aí né mas o que deu para recuperar né gente para dar uma finalização no vídeo no próximo videozinho já vai pegar aqueles dois 47 km de estrada de chão 4x4 reduzido puxando o trailer foi terrível fica aí com o vídeo aí os sertões de minas gerais a cidade de coronel eu fico pensando como é que aquele cara conseguiu descer isso aqui e aí e aí Imagina, cara, olha só O cara que está voando aqui Aqui é Minas Gerais, caralho Quem quiser passar por aqui, venha Cara, eu nunca peguei uma pilha em bilheta branca Não, né? Nem nas trilhas de troller não é assim, pelo amor de Deus E aquele cara de palha lá passou Pois é Olha onde é que o Google colocou a gente No máximo do interior Mais louco da bagaça de Minas Gerais Quarenta e poucos quilômetros de estrada de chão Mas é bonito Agora vai vir a cidade Que cidade que é essa? Diamantina Diamantina Enfim, a cidade de Diamantina na Minas Gerais O que é que está escrito aqui? O que é que está escrito aqui? O trecho de obras Que bonita! Que bonita! Que bonita! Vamos lá! A cidade é muito bonita! O final do Morro que tem uma lombada É ruim de força muito sobre ele É ruim de força muito sobre ele Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Que legal Que legal! Olha os muros aqui de Minas Totalmente naturais de pedras E aí beleza! Estamos na estrada real Minas Gerais Minas Gerais Aqui tem uma Essa estrada toda Essa estrada toda Já é um ponto turístico A altitude aqui é 1.384 metros Estamos em um dos pontos mais altos Mas não tem muito ponto turístico aqui Só uma placa mesmo Falando da altitude Mas como vocês podem ver Ele é muito bonito Ele é muito bonito As estradas É por cima das montanhas Até agora Um pedaço Estão construindo Outro pedaço Estão fazendo Um pedaço aqui de novo E aqui em cima Não sei se é a universidade Alguém que sabe No vídeo pode me falar Mas lá está A altitude máxima 1.384 metros Paramos aqui Para dar uma descansada Show de bola, cara Muito bonito esse lugar Passando pelo túnel Em 6.7 KM Em 6.7 KM Siga em frente Linha CP 02.1 do anel Marocópolis Nossa quantos metros Será que tem isto? Sim Estou sentindo que está pegando todos os nossos dois O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Gente, a gente está aqui em Belo Horizonte Dando aquela paradinha para um cafezinho aqui Muito bom o cafezinho aqui, nossa, maravilhoso Bastante manchinho bom Estamos indo rumo ainda a Santa Catarina, que é a nossa cidade, né? Mas até lá temos muito chão, então vamos aproveitar o passeio Mostrando para vocês um pouquinho de cada lugar que a gente está passando Para compartilhar um pouquinho das coisas boas, bonitas, né? É isso aí pessoal, vamos continuar nossa viagem Vamos continuar passeando fofinho, vamos xixau, vamos amor Deixando eles ficarem um pouquinho à vontade aqui Porque os cachorinhos também se estressam, né? De ficar só paradinhos dentro do carro Embora a gente fique com o ar-condicionado ligado direto Por causa do calor Mas eles gostam de correr, eles gostam de dar o ar livre Como nós seres humanos também não conseguimos ficar presos Por muito tempo em um lugar parado, né? Assim são os bichinhos também Então é isso aí pessoal Aguardando meu esposo chegar Para a gente poder continuar nossa viagem de hoje Agora a gente vai rodar alguns quilômetros seguidos Parar aproximadamente ali por meio dia Meio dia e pouquinho A gente tomou um café bem reforçado, né? Para a gente também ganhar tempo Porque como agora eu acabei de falar Que a gente está voltando para Indaial Então nosso objetivo já foi alcançado Que foi ter chegado nos lençóis maranhenses Ter conhecido vários lugares por lá Barelhinhas, lugares lindos, né? Então nosso objetivo maior era aquele E estamos passando pela cidade Conhecendo um pedacinho aqui Um pouquinho ali Está sendo legal a nossa volta Graças a Deus, né? Está dando tudo certo Deus no comando sempre Eu tenho tempo de falar, né? A gente sempre coloca Deus na frente Então tudo dá certo Beleza, pessoal? Continua nos acompanhando ali Que a viagem ainda é longa E é isso aí, pessoal Beijos para todos e até mais Até o próximo vídeo Essa é a cidade de Osasco São Paulo É um bairro É um bairro? E agora vamos encatar a 381 Certo Tchau, tchau Vamos lá. Então é isso aí, né galera. A churrada está latindo ao fundo. Estamos passando ali em Osasco, né, em São Paulo. E depois dali eu acabei perdendo todos os vídeos. Então esse aqui é para finalizar a viagem pelo Brasil e o resgate do que eu pude recuperar, né. Então até a próxima. E fiquem com Deus. Se inscreve aí. Se inscreve aí. Se inscreve aí.